Música Beleza galera, ato do Tábua Quadrada Fazendo unboxing hoje do The Manhattan Project Chegando aqui no Brasil pela Pensamento Coletivo O jogo que demorou um pouquinho para chegar A pré-venda começou no ano passado Mas chegou, finalmente Vamos ver a qualidade dos componentes como está Então para começar, veio aqui um RPGzinho De uma página só, lasers e sentimentos Bacana, a gente já conheceu esse material E aqui a mini expansão Nações Mas vem aqui algumas cartinhas Então vamos começar por isso Vou mostrar aqui para vocês o que vem na expansão Então são cartas, acabamento em verniz localizado Bem bacana A realidade das cartas está legal E o verniz localizado é tudo mais bonito Então Vamos aí agora testar em breve Essa expansão também Então vamos abrir aqui o que vem na caixa Do The Manhattan Project Fácil de tirar o plástico O jogo lá fora foi lançado pela Minion Games O jogo de Brandon Tibbetts Jogo de alocação de trabalhador Pela corrida de armamentista Da guerra nuclear Então é uma caixa aqui Bacana Cheio de jogo novo Aqui vem o bolo Amarelo aí De plástico Como eles já tinham avisado O pessoal falou Ah, mas é de madeira Mas é de plástico realmente Como já tinha sido prometido Bolo amarelo O yellow cake aí Os marcadores aqui Os marcadoreszinhos de várias cores Conselhante as cores dos jogadores Ainda aqui os marcadoreszinhos E aqui as cartinhas também Vamos ver como estão as qualidades Como está a qualidade dessas cartas Então está uma qualidade até que interessante No padrão aí das cartas produzidas aqui no Brasil Essa produção foi feita aqui no Brasil Eles não fizeram lá fora As cartas de bomba As cartas de construção Vocês podem ver aqui E ficou Está bacana Está com uma qualidade legal Qualidade aí dos jogos nacionais O marcadorzinho perdido E aqui os trabalhadores Nos cartonados O cartonado está Na grossura legal Vamos ver aqui na hora de soltar eles Aqui do punch board Como é que vai ser Aparentemente não tem problema algum Está saindo bem de boa Outro tabuleirinho aqui com mais trabalhadores Aqui outros marcadores Moedas Os aviões Carta de teste de explosão Aqui os outros Terra de explosão Moedas E aqui os tabuleiros dos jogadores Um lado aqui tem esse laminado Trazer Tante fosco Vou jogar para 5 jogadores Vem aí os tabuleiros Não é um tabuleiro grosso Como vocês podem ver aqui Um tabuleiro fininho Mas Com o seu papel Aqui o manualzinho Do jogo Bem temático também De acordo com O jornal da época E tudo mais Tem uma qualidade legal Vamos ver aí Vamos ver aí Como é que foi A qualidade da tradução Também Vamos ver como é que está A tradução E aqui o tabuleiro central Que é uma das O pessoal está reclamando Que está um pouco Envergado E realmente Você pode perceber Que ele está bem Está envergado Vai dar um trabalho Para Deixar ele retinho na mesa Mas nada Que aí uma noite De repente Sobre algo com peso Não resolva Então esse foi o nosso unboxing Do Manhattan Project Que está chegando aí Chegou né Finalmente Pela peça coletiva E em breve Vamos ter aí também Gameplay Explicando as regras Tudo para você Esperamos que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Siga a gente Nas nossas redes sociais Que estão os links Aí embaixo Inclusive lá na Nudopédia Também Um grande abraço Até a próxima Valeu